Música 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 Anda grandivamente na favela onde eu nascido É o poder de hoje olhar Se quer a consciência que o pobre tem seu Não há diferença entre o chave e o fã Não anda bonito O que você me deixou assim Eu peço um pouco a tua vontade É que eu moro na estrada da pós-feira Eu digo para o mundo que eu amo você Quer dançar, quer dançar, o Chigão vai te ensinar Quer dançar, quer dançar, o Chigão vai te ensinar Ela dança, eu danço, ela dança, eu danço Ela dança, eu danço, ela dança, eu danço Falei comigo Um, dois, três, quatro Pra ficar madeira, eu jogo o clima lá no alto Alucima, 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 alucima Alucima, alucima, alucima Sem ela dança, eu dança, eu dança, eu danço Música Pesadão, pesadão. Pesadão, pesadão. Pesadão, pesadão. Pesadão, pesadão.